Esse é o Ancapsul e nós vamos falar das tensões entre o Canadá e a Índia, exatamente dois países que costumam não se envolver em grandes polêmicas, mas vocês sabem, existe uma grande quantidade de indianos expatriados morando no Canadá e houve o caso do assassinato de uma pessoa, o nome dele é... eu não sei se vou conseguir falar isso daqui, mas... o cara era um ativista Sikh, Sikh é uma religião muito comum na Índia, ele era separatista, ele brigava pela separação da região do Sikh em relação à Índia, lá na Índia, mas ele emigrou para o Canadá há mais de 20 anos e passou a ser bombeiro, trabalha consertando encanamento no Canadá e foi morto em junho desse ano e agora o Canadá está acusando a Índia de ter matado o cara, ter enviado assassinos para matar o cara. Isso é uma coisa preocupante, hein? Será que a Índia está fazendo, está mandando matar a gente inimigo desse jeito, né? E a Índia nega, diz que não tem nada a ver com a morte do cara. Enfim, vamos entender esse assunto aqui porque as relações entre Canadá e Índia estão estremecidas. Essa notícia foi sugerida pelo arroba Ancapsubot, lá um monte de gente sugeriu a notícia usando o arroba Ancapsubot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, e lembrando, se você está aqui pelo vídeo da Ucrânia, eu continuo fazendo vídeo da Ucrânia todos os dias, só que eu estou fazendo lá no canal Mundo em Revolução, eu vou botar na descrição desse vídeo o link para o meu vídeo de hoje da Ucrânia lá no canal Mundo em Revolução. Aí você aproveita para ver o vídeo lá, aproveita e se inscreve no canal lá, que aí você já é avisado do vídeo lá no Mundo em Revolução também. Todo dia, nesse mesmo horário aqui, durante a manhã, eu coloco o vídeo novo da Ucrânia lá no Mundo em Revolução. Pois bem, então o que está acontecendo é isso daí, a história é basicamente essa. Lá, há muito tempo atrás, em 1990 e coisa e tal, esse rapaz, o Hardip Singh Nijá, ele era um ativista a favor da independência da região Sikh lá da Índia, né? Então existe uma região lá que tem o pessoal de maioria Sikh, que é uma religião própria, tá? É diferente do hinduísmo, é diferente, não é muçulmano, não é hindu, é uma outra coisa lá totalmente diferente, né? Enfim, esse cara queria a autonomia dessa região, queria que essa região deixasse de fazer parte da Índia. Na época ele fez várias manifestações e coisa e tal, e na época ele foi perseguido pelo Estado indiano por conta disso. Aí o que ele fez? Ele pegou um avião e foi para o Canadá. Tem uma enorme quantidade de pessoas, inclusive dessa religião Sikh, justamente pela perseguição que houve na Índia, muitas dessas pessoas foram para o Canadá e passaram a atuar lá no Canadá, enfim, ele virou, ele montou uma empresa de conserto de cano, né? De encanamento, virou um trabalhador lá no Canadá. Quando foi em junho desse ano, antes disso, em 2020, a Índia decretou ele oficialmente como terrorista. Por quê? Porque atribuiu a ele um atentado à bomba que teria acontecido em 2016. Então vamos lembrar, o cara era separatista em 1990, saiu da Índia, estava no Canadá já há mais de 20 anos. Em 2016 explodiu uma bomba nessa região do Sikh, lá na Índia, aí o governo indiano disse que foi ele que planejou essa história toda em 2020. Então ele foi declarado terrorista lá na Índia, mas ele já não estava mais lá, estava no Canadá já há muito tempo, não tinha mais nada a ver, não tinha mais contato com o pessoal, coisa e tal. Ele nega, ele diz que não teve nada a ver com a explosão da bomba, que hoje em dia ele era um trabalhador e coisa e tal. Quando chegou em junho deste ano, ele foi morto no Canadá. E aí, o que aconteceu? Foi uma investigação do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos investigaram essa história do assassinato dele. Ele foi assassinado dentro de um templo Sikh no Canadá. Como eu disse, está cheio de indiano no Canadá, tem muita gente mesmo. Então ele estaria nesse templo e acabou sendo assassinado lá. E o Canadá com os Estados Unidos identificaram que havia uma... A ligação da Índia nisso, foi a Índia que mandou matar esse cara lá, né? Eu não sei como é que fica isso. Me parece uma coisa muito comum, mas essa é a acusação que está havendo. Daí, a Índia pediu para o... O Canadá tirou os representantes, pediu explicação formal para a Índia e coisa e tal. Aqui, ó. Agentes do governo indiano estiveram envolvidos no assassinato do separatista Sikh e cidadão canadense no solo canadense, né? E daí, a Índia diz que não foi ela, a Índia diz que não teve nada a ver com isso. E que alegou ainda que o Canadá é um paraíso para terroristas. Como eu falei, de fato, muita gente dessa religião fugiu da Índia. Por quê? Porque era perseguido na Índia, foi lá para o Canadá e aí a Índia acha que o Canadá está abrigando terroristas, né? Enfim, e teve essa briga toda aí. O canadense pediu explicação para os diplomatas indianos. Aí depois a Índia expulsou um diplomata canadense e coisa e tal por conta disso, dizendo que não tinha nada a ver com isso e não sei o que lá, né? Enfim, é curiosa essa história porque justamente são países que normalmente são vistos como pacíficos, países que não têm muita coisa e estão comprando briga aqui. O que eu tiro dessa história? Eu tiro dessa história que governos estão cada vez mais precisando arrumar motivos para existir, né? Estão querendo comprar essa briga, né? Comprar esse tipo de conflito justamente para jogar para a torcida. Isso faz bem para o governante, para o público doméstico dele. Para quem é de fora, evidentemente fica ruim para os dois lados. Mas para o Canadá, o pessoal começa a ver o Trudeau como um guerreiro da liberdade, coisa e tal. Olha que coisa, né? O Trudeau, o cara mais socialista do mundo. Filhote de Fidel Castro, né? E o Narendra Modi na Índia também, com essa briga toda, começa a ser visto de forma positiva na Índia também, como um cara que está lutando pelos indianos e coisa e tal. Então, o que eu vejo disso daqui é isso. Até esses países que são tradicionalmente pacíficos estão querendo arrumar confusão por motivo político. O que está por trás disso? O enfraquecimento de governos de forma geral devido à informação descentralizada e distribuída. É o que eu falo para vocês. Esses governos só vão existir daqui a 10 anos se realmente diminuírem muito de tamanho. Vão precisar diminuir muito de tamanho para continuar sendo relevantes, para continuar tendo motivo para existir no mundo. Então, realmente, impressionante o que está acontecendo aqui. Não acho que isso vai resultar em alguma mudança muito grande. Os países não ganham nada elevando o tom nesse tipo de conflito. É aquele tipo de briga que eles brigam, brigam, mas não querem entrar em contato físico mesmo. Acho que não vai dar em nada. Mas vamos aguardar, né? Vai que tem algum problema nisso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.